Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim cá trazer um vídeo pra vocês diferente, mostrando pra vocês a minha alegria, a minha satisfação. Quero dizer pra vocês que já caiu o meu primeiro pagamento do YouTube. Estou muito feliz, eu tinha que vir aqui compartilhar com vocês, né? Falar com vocês a gratidão, né? Primeiramente a Deus, né? Por me dar essa oportunidade e depois a vocês, né? Que estão sempre aí me ajudando, né? Aí nos vídeos assistindo, aí me dando essa força aí e eu estou muito feliz, gente, muito feliz. Quando deu em julho, no junho, o meu pagamento já tava aqui no YouTube, mas só que só ia ser liberado o pagamento, né? Em julho, dia 21, a 26 de julho que o pagamento ia cair na minha conta. E aí, gente, eu corri com os processos que precisava, né? Eu queria muito cadastrar uma conta, né? Pra poder estar recebendo o pagamento do YouTube sem ter desconto nenhum, né, gente? Sem não ter desconto, né? Porque todos os outros bancos que eu procurei, tava querendo descontar muito, sabe? Pra fazer a conversão do dólar para o real, né? E aí, gente, pedi ajuda a algumas amigas, né? Teve algumas que me falou, mas não falou diretamente assim, me explicando diretamente como que eu tinha que fazer, né, gente? E aí eu fui pesquisando, eu fui pesquisando e como é que eu eu fazia, né? E eu já tinha já feito a conta lá no Google Adsense, já tinha até colocado uma conta lá, mas ia descontar muito nessa conta, gente. Ia descontar e aí eu peguei e tirei dessa conta, né? E ficou sem eu colocar lá a minha forma de pagamento, como que seria, né? Deixei sem. E tava lutando aqui pra ver se eu conseguia, né? Um outro banco que não fosse me cobrar tanto, né, gente? Pra fazer a conversão do dólar. E aí, conversando com algumas amigas, elas falavam que recebia pelo banco item. E aí eu consegui, gente. Só que muito tempo eu já tinha feito uma conta no item. Então, mas eu nunca consegui finalizar, porque sempre mandava o número, o código, pra um número de telefone que eu não, nem tinha mais um número de telefone. Aí nunca eu conseguia completar pra fazer a conta. Aí eu peguei, pesquisei, pedi alguns números, né? De número do banco item, né? Só que teve algumas amigas que não me passaram, né, gente, o número da conta. Aí eu fui mesmo, pesquisei os números e liguei lá na central e falei com eles que eu queria renovar minha conta, só que eu não tava conseguindo finalizar por causa do código. Que era um, tava mandando pra um número de telefone totalmente diferente, né? E aí ele pegou e falou comigo, assim, assim, você quer começar a sua conta do zero de novo? Eu falei, quero, quer começar do zero, uma conta completa de novo. Aí ele falou assim, então eu vou pagar todos os dados que tá aqui no, que tá aqui no cadastro e você faz de novo. Demora uns cinco dias pra você ter resposta. Aí, gente, ele falou assim, você vai ter resposta pelo e-mail. Aí eu fui fazer, né? Aí eu fiz, ele excluiu os cadastros, eu fui, entrei, abaixei o aplicativo, entrei, fiz a conta. Gente, vinte e quatro horas, já estava liberada a minha conta, gente, já estava liberada, não precisou de cinco dias pra ser avaliado, pra mim ter a minha conta do Banco Item. Graças a Deus deu certo, né? O cartãozinho chegou, né? O cartãozinho tá ali e aí eu peguei, gente, entrei lá lá na conta, cadastrei lá, né? Entrei pra poder receber, né? Os cem dólares aí do YouTube. Entrei lá pra cadastrar. Gente, deu tudo certo, tudo certinho. Aí eu fiquei esperando, gente, quando chegasse o dia vinte e um, né? Já ter um aviso que o dinheiro já estava na conta. Gente, eu fiquei tão feliz, muito tão feliz. Quando veio a notificação falando que o dinheiro já estava na conta, gente, eu vou deixar um print aí passando do valor que do valor que eu recebi, gente. O dinheiro tá na conta ainda, eu não usei nada dele ainda, tá guardado, né? Tá guardado na conta. E eu tô tão feliz, gente, foi tão feliz que eu tinha que vir aqui compartilhar com vocês esse meu primeiro pagamento do YouTube. Foi com muito difícil, foi com muita dificuldade, porque eu tenho, eu tenho cinco anos de canal e tenho um ano, um ano e quatro meses, um ano e cinco meses de monetização. Então, com um ano e cinco meses de monetização, demorou esse prazo pra mim poder tá aí recebendo meu primeiro pagamento do YouTube. YouTube. Agora, gente, eu quero ver se eu recebo o segundo pagamento em menos tempo, né? Um ano. Então, eu quero ver se eu recebo em menos tempo de um ano pra mim tá recebendo aí o segundo pagamento do YouTube. E eu conto com a ajuda de vocês, gente, pra tá conseguindo isso, né? Pra tá conseguindo aí o segundo pagamento em menos tempo, né, gente? Então, eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Vou deixar aí o plinth do do valor que eu recebi, tá na minha conta, graças a Deus. Não sei o que eu vou fazer com ele ainda, tá guardado, né? Como, como, como eu sempre disse aqui, né? Ele é uma, ele é uma renda extra, né? Que está, que eu estou gerando pra mim. Então, por enquanto, ele está ali guardadinho, não tenho pressa de mexer nele. Então, ele está guardado ali, gente. Então, tá bom, gente. Eu quero agradecer muito a vocês, muito grata, muito feliz, né? Por, por essa novidade que está acontecendo na minha vida. E, e quero pedir pra vocês, continue aí sempre nos meus vídeos, sempre me ajudando, sempre comentando, compartilhando, né? Para que o próximo pagamento venha logo e não demore tanto, né, gente? Obrigada a todos e gratidão por tudo e por vocês, tá bom? Eu vou deixar só o plinth passando aí e a gente se vê aí até a um próximo vídeo, tá bom? Eu vou estar colocando, gente, a fotinha do dia que veio o aviso e o valor que já está na conta, tá bom? Vou deixar passando aqui nesse, nesse videozinho curto mesmo que eu estou fazendo aqui, tá bom? Vocês verificam aí.